Essa é agora uma história linda, gente, pra se emocionar. A história da Maria Landin, Marta Landin, perdão, Marta. Marta Landin. Ela mora na cidade de Astorga. Ela perdeu o filho, passou por uma experiência terrível e decidiu transformar o luto num lindo jardim. Aos poucos, a Marta tem transformado o cemitério da cidade. É uma história pra emocionar, que a gente vê juntos agora. Pode rodar. Um lugar silencioso, de muito respeito e principalmente homenagens. Por aqui, todas as crenças, raças, costumes, descansam em paz. É onde se eterniza histórias. A dona Marta vai carregar a dela para sempre no peito. O meu filho, no ano passado, nos feriados que antecedem o carnaval, eles se reuniram num grupo de motoqueiros e foram pra Santa Catarina conhecer a Serra Negra. Fizeram o passeio e no retorno, ele vinha na frente, um caminhão atravessou a pista, fechando, né? Ele freou tudo, mas não teve como parar. Ele bateu de encontro ao caminhão e teve politraumatismo e veio a falecer no local. O Rogério tinha 38 anos e quando partiu, deixou a esposa grávida do filho, o Lourenço, nome que ele mesmo escolheu. Para a dona Marta, perder o filho único foi uma dor inexplicável. Só que ela, sempre muito religiosa, pedia a Deus uma maneira para amenizar esse sofrimento. Foi aí que ela resolveu transformar este cemitério em um imenso jardim. Esse cuidado é diário e dura bastante tempo. Ela começou a plantar muda por muda três meses depois que perdeu o filho. Uma beleza que foi se multiplicando. Um dia eu cheguei aqui, olhei esse corredor e pensei, vou transformar isso aqui num jardim, vou começar a plantar flores. E assim, fui plantando uma muda, duas, e consegui fechar o corredor todo, com todas as plantas, vai fazer um ano e elas estão muito bonitas agora. Por enquanto, as flores enfeitam dois corredores do cemitério e tem de todos os tipos, tamanhos e perfumes. Essa daqui é a peregrina, é um arvoreto, adubado duas, três vezes ao ano, ele vai bem, não precisa de muita rega. Essa aqui é a neve da montanha, também é regada uma vez por semana, tem perfume. E a gente coloca o substrato. O luto não é algo que passa de um dia para o outro, mas a Marta prova que tudo isso pode ser transformado em saudade e por que não em algo tão belo. Ela vai sentir falta dos inúmeros momentos felizes que viveram, mas precisa proteger e amar a flor mais bonita do jardim da vida. A dor acaba fazendo você mudar o seu olhar para o mundo, para as pessoas e para as coisas, né? Você começa a valorizar a cada momento junto com os seus entes queridos. Então, o meu neto é o meu bem maior. É por ele que eu, assim, tento aguentar tudo, quero fazer tudo por ele, quero ver ele sempre alegre. É um mimo na minha vida. Literalmente transformou o sofrimento, a dor, em um lindo jardim.